Ué, tá com medo de morrer não, porra? Ah, não tem medo de morrer não, porra. Ei, carai, fica atrás de mim e vai, sou trouxa. O que é que você tá querendo, irmão? Não, vamos ver se é bom de matemática, então. Vou falar um bagulho e quero que você responda, demorou? Ah, não, vou não, porra. Vou te ignorar, então, sou trouxa. Fechou, fechou, fechou. Tifo, tifo, tifo. Quantos tifos deu? Tifo, tifo, tifo. Quatro. Você falou tifo de novo? Você falou... Ah, é quanto? É três? Não, não, tá certo. É quatro, é quatro. Então foi, caralho, tá metendo no louco. Eu contei, foi quatro vezes que você falou. Isso é bom, pô. Falei que você era bom de matemática. Isso é bom? Como é que desce daqui sem se ferrar? Como é que desce? É aqui, ó. Só segue, só segue. Vai, vai. Vai, seu trouxa, tá querendo me tirar, né? Tá, e como é que pula agora? Entendi, calma aí. Bota a cara, vai, bota a cara. E agora? Você tá vendo o corro, mano? É, tô ligado. Tá usando alguma coisa aí, hein, seu trouxa. Vai, vai, aham. Não, não tem nem como você ter essa visão, hein, mano. Eu tinha visto antes. Você tinha visto antes, né? Você sempre vê a pistola antes, né, mano? Olha lá. Você tá ficando empurrando, porra? Caralho, você tem uma visão boa pra pistola, então. É lógico. A visão não vai, tá ligado? Tem um cara aqui que tem uma visão boa pra pistola, hein. Fique desperto aí. Pra pistola não, tá mentirando. Você que falou, porra. É o quê? Ah, disse o cara aqui que ele consegue ver a pistola onde que ele quiser, mano. Mentira, eu vi o taser. Não, o taser não, ele é bom e é um olhador de pistola. Começando mais um vídeo com vocês até essa feira aí, mano. Já deixa aquele like, se inscreve no canal aí, ativa o sininho, mano. Vou chegar a 300k aí, seus tolos. Teve um outro vídeo ontem, né, mano? E quebrou um pouquinho porque, né, não tinha como sair daquele lugar mais. Mas ficou de boa o vídeo, velho. Com mais várias, várias montagens. Falei. Deixa eu mandar uma visão aqui. Qual que é a visão do olho? O muralzinho aqui tá falando com os roxins. Chegou comentando o bagulho de arma aí. Ah, sim. Quantas armas você guardou lá? Então, quantas que você guardou, tá ligado? Vamos acertar isso aí. É, eu tenho 5 M4 lá. Não, eu já dei umas partes pra eles. Só tinha que saber a sua. Você já deu a parte deles, já? Já, já. Só tem que saber quantas de M4 você tem, que você pegou. Pra passar um pouco a mais, somente, se tiver aí. É, nosso bagulho aí. Eu peguei duas MP5. Eu peguei duas daquela imitar, tá ligado? Entendi. Aquela imitar eu já guardei no baú, mano. Tranquilo. E 3 AK, mano. Só que AK... Você não pegou nenhum M4? Não, não, fala aí. Não peguei não, mano. É isso que eu tô estranhando. Eu tô achando que... Eu peguei 5, porra. Tem 5 comigo ali. Eu tô achando que fui roubado, mano. Tem 5 M4 comigo, porra. É, pode ser pelo reiador. Eu acho que fui roubado, tá ligado? Como? Não sei, mano. Então, eu achei que você tinha também. Eu até falei com os caras. Vou ver com o Caveira. Que talvez ele tenha lá ainda, né? Alguma arma, depois eu ia passar pra eles. Se ele já tivesse mais alguma. O máximo que eu vou dar a eles é um MP5. Não, só dar um MP5 tá safe. E um Glock também. Porque eu passei o M4 a mais pra eles lá, dei 6. E a gente ficou com 5 aqui. O que é que é? É nozinho. Recebeu uma invasão dos alemão de vermelho. Calma aí, rapidinho. Entendi. Quando a gente recebeu essa invasão dos caras de vermelho. Quando eu recebi essa invasão, mano. Comecei a correr junto com os caras da máfia. Porque um dos caras trabalha certo, tá ligado? Que é o Dogão. Era o único que tava em cima de Laje olhando. Avisou nós há tempo. Nós começamos a correr, tá ligado? Eu me abriguei. Conseguimos atirar num menor. Matamos um menor no corredor. Só que ele tava num número muito grande, tá ligado? Eu tô meio tiro. Bora aqui, não bora aqui. Tive que entrar no meu barraco e me esconder lá dentro. Entendi, entendi. Só que aí que tá, irmão. Todos os caras da máfia acabam caindo, tá ligado? Só sobrou um tal de lourinho no fogo dele. E ele ficou vivo, tá ligado? Ele ficou puto, né? Eu e ele ficamos vivos no bagulho, tá ligado? E já joguei a parada pro pessoal da máfia. Tem alguém aí vendo aquilo, velho? Aí o que que aconteceu, irmão? Eles vieram no ódio, tá ligado? Eu tenho uma aqui. E justamente no dia, mano, a gente capturou um alemão com bala de arcar na mochila, tá ligado? Bala de arcar, boa. É, capturamos ele e conseguimos arrancar dele, é verdade, tá ligado? O pessoal da máfia também já sabia que era ele. Só que aí que tá, irmão, eles têm um plano, tá ligado? Mas ele vai ser executado ou já foi? Já foi executado, irmão. Mas garçom, bala pra caralho, menor. Não vou atrás de um bala. Foi, foi bala demais, irmão. Então foi tudo um bagulho. Ah, entendi. Foi tudo um cal... Então foi por causa disso que eles entraram, né? Isso. Teve muito pipoca aqui. Entendi, entendi. Teve tiro pra caralho, velho. Tá ligado? E foi isso, irmão. Foi muita bala no menor. Confirmado que era o cara da VK. O que que pega, irmão? Eles começaram a jogar um L aqui do nada. Aham. Saca? A gente rajou o L deles e eles pucou pra fora, tá ligado? Entendi. Eu acho que tá na hora, tá ligado? Não sei que dia, não sei que hora, né? É, vamos planejar isso aí. Aí que tá, irmão. A máfia tá no ódio. Porra, já tão querendo fazer na frente. Quer. Quer ir muito. Caralho. Só que eles têm um plano, irmão. Que é muito cabuloso. E aí, irmão. Tá pronto? E aí, tranquilo. Esse aqui já tem uns três dias dele, patrão. Já tem uns três dias já que ele tá aí? Já, já. Mas ele é raivoso, esse bicho? Hoje é o quarto. Então, ele usa essa mordaça aí. Eu não sei qual que é a fita. Parece que é mordaça de cachorro doido, porra. É isso que eu tô falando, velho. Mas você gosta de dar uma mordida, mano? Não, é que no passado eu era mais sanguinário, tá ligado? Você era, né, velho? Pode crer, velho. É, mas se precisar ainda mata o beijo. O mamadu tá falando assim, o seu trouxa vem me vender uma tinta aqui na Bola Gato. Meu Deus, velho. E você, mano? Você rodou por causa de quê, mano? Pode dizer. Mano, eu rodei por causa do foi o seguinte, mano. Eu fui sequestrado, tá ligado? Aí te meteram a mão. Não, mano. Eu te passaram a vocês dar risada, mas o bagulho foi louco, viu, mano? Foi louco, foi louco? Os caras foram lá no tráfego de laranja, mano. Eita porra! Caralho, mano. Por que você vai mexer com fruta, mano? Porra, mano. Puta que pariu. Serasa, mano. Você não conhece Serasa, não, velho? Deixa você ser sequestrado. Pra mim é um trouxa. Pra mim é trouxa. Ainda mais por causa de laranja, velho. Porra. Caralho, você sequestrado por causa de uma penca de laranja é foda, velho. Eu vou arrumar 25 de laranja. A penca de laranja foi o que eu fiquei trabalhando. É, só você tem que dar uma chupada, porra. Por que não chupou a laranja, mano? Não faço barato, não, né, patrão? Tá barato, porra. Então, mano. Aí deu ruim, porra. Você gosta de laranja? Caralho. Só maçã. Agora a parada é mais dura, então, né? Pode crer, né? É, pô. É, pô. É, pô. Pode crer. Pouca, pouca validade. Calma aí, pô. Deixa eu ver esses... Né, nós quer que eu te chamo. Deixa eu dar um corte aqui e já volto, mano. Ué, tá igual a mim por quê, tio? Vai, mano. Caixa de... Tá igual a mim por quê, essa porra, tio? Tá metendo no louco, mano? Que que esse cara tá igual a mim, tio? Tá... Eu acho que é meu soz. É bom ter um soz, hein, mano. Na favela, eu acho, hein. É alvo pra você, pô? Aí, patrão. O cara tá te devendo 4 mil aí, ó. Que sim, mano. Boa, boa, mano. Soz é bom. Até que você teve uma ideia boa, hein, mano. Não tem pra dar um choque, hein, mano. Fica igual, pô. Pô, sem querer deu choque. Foi sem querer, sem querer. Só pra saber se você tá acordado, pô. Tô ligado, tô ligado. Só pra saber. Pra mim, você tava paradão ali, sem fazer nada, tá ligado, velho? Pô, os cara confunde aí, ó. Aí, agora sim, mano. Pô, a mesma roupa, tá ligado? Nem parece, né, velho? Principalmente a cor, mano. Não é igual a cor. Sim, sim, pô. Os cara olham assim, a gente nem sabe quem é quem, ó, lá, 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 lá. Vou chegar dando tiro já, mano. Não tá metendo louco, tio, aí, ó. Ah, bota já. Bota o tênis já na cara, já. Não sei quem é, mano. Tá vindo todo preto aí, tio, ó. Fica igual esse palhaço aí. Quem é esse trouxa aí dentro? Ah, pode crer, mano. Precisando de lavar dinheiro aí? Lavar dinheiro? Caralho, mas vocês são igual uma lavanderia. Acabou de vir aqui, mano. Meu filho, tô precisando de dinheiro, caralho. Caralho, quanto que você consegue lavar pra nós? Ah, tiozão, pensa não. Tem nove milhões ali pra lavar, você consegue? Estão ali ainda. Estão ali ainda. Quanto que você tem como lavar? Você consegue lavar, mano? Você tem dinheiro pra lavar a parada, tio? Eu vou lavar lá e volto aqui, tiozão. Você vai lá e depois volta. É lógico, tiozão. Confia em mim não. Bota a parada na mão dele aí que ele gosta de levar. Bota lá a parada lá na mão dele. É, mano, a parada aí boa, velho. É um dinheiro, caralho. Deixa eu guardar o... Tem não, pô. Tem não. Quanto que tem lá que você falou? Quem foi que falou? O que foi que falou? Quanto que tem no barulho lá, a parada? Quando eu trabalhava que não recebia salário. Pode crer, pode crer. Mas recebia, você pagava de outro jeito, né, velho? A viatura passando aí, ó. XT? Você tá valendo 400 caixas. XT. Tá valendo 400 caixas. Cadê? Traz lá, mano. Tá lá, tchau. Cadê, cadê o dinheiro? Bota na mão dele aí que ele gosta aí, ó. Cara, ele vai dar a XT, mano. Quanto que vai dar isso aí, irmão? Deixa eu ver aqui pra você. Deixa eu ver aqui pra você. Cobre o menor preço aí, hein, velho. Caraca, mano. XT pela, cara. Não é 100 mil, mano. Quanto que você vai querer na XT? Calma aí, 400 mil, tizão. 400 mil, olha essa ideia, mano. Não é XT, velho? É o que tá valendo, pô. A XT é a XJ arrombada, ó. Traz a XT lá, cara, eu vou ver se ela é boa mesmo. Esse é carro de civil. Você viu que parou ali embaixo, né? É, embaixo. Parou ali embaixo, hein, mano. Vamos encarar, vamos encarar de frente, mano. Teixe, teixe na mão, teixe na mão, tio. Teixe na mão, tio. Vai. Teixe na mão, bora. Tá metendo louco, tá metendo louco. Esse é civil, mano. Pegue aí, pegue aí. Cadê, cadê, cadê? Cadê ele? Ele entrou onde essa porra? Entrou aqui embaixo. Cadê ele? Cadê o cara, velho? É o que? Caralho, o carro sumiu, mano. Porra, sumiu mesmo. O carro é em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Cadê? Está em cima, aqui na frente. Subiu, subiu, subiu. Caralho, onde que esse cara tava, velho? Vixe, é lindadeiro, velho. Caralho, o carro dele é silencioso. É, deve ser elétrico. Caralho, mano. Achei que era civil, velho. Deu sorte, mano. Deu sorte, o carro em vermelho, mano. Eita porra. O que você foi fazer, moleque? Eu? O cara foi atrás do cara mesmo, velho. Ah, o braço. O cara é fono, hein. Não, pô. Foi atrás do cara não. Só quero ver se o cara tá rodando aqui, porque ele tava parado, pô. Olhando. Entendi, entendi. Cuidado que tem L em cima. É civil, é civil, é civil. Vai tá aí, hein. Porque não dá pra ver que que L é esse. E aí, mas você vai ficar brincando de dancinha ou vai querer ganhar dinheiro, caralho? Eu tô parado, hein. Eu tô parado. Parece um palhaço, pô. Ih, você tirou esse colete da onde, irmão? Tava no bolso. Tava no bolso. Porra de colete, esse cabe no bolso, mano. É reclinável. Qual que é a sua conta? Ah, minha conta é 3574, lá da Coreia, mano. Coreia o caralho, pô. Você tá querendo o quê? Passar a conta errada pra mim, irmão? Não, pô. Você tá achando que eu vou te matar? Se quiser, dá um tiro na sua cabeça, já, pô. É isso. Mantenou, louco. Ai, trouxa. Se quiser, eu mate, patrão. Pode deixar. Ih, ai, vai deixar o olheiro fazendo isso com você? Ai, é o olheiro, pô. Olheiro matando cal, mano. Ah, tá. Pode crer, pode crer. Deixa eu ver quanto que você merece, mano. Você não faz nada aqui, você vai vendo alguma coisa. Eu não faço nada. Só essa semana aí, eu acho que eu te passo uns 750 mil aí. Ixi, mano, não chegou pra mim, não, hein. Chegou, não. Todo dia eu te cantei, patrão. Chegou, você chegou, chegou. É, pô. Demorou 110, mano. Você vai ganhar 110. Ah, acho que eu mereço uns 150. Você merece, ah, vim bolar na sua cara. Mete o pé daí, logo. Chegou, chegou, chegou. E teu, irmão, qual que é a sua conta? 3332. Tranquilo, valeu. Chegou, chegou, chegou. Fica a sua conta, irmão. 434. Cuidado pra não derrubar o patrão aí, pô. Cuidado. Se você me derrubar aqui, perde 90% do salário. Não, mas os caras estão empurrando aí. 434? Isso. 434. Aí, eu não caí. Pô, tu chegou agora, mano. Caralho, velho. O cara chegou agora e quer ganhar alguma coisa? Mas, pô, eu matei várias pessoas aí já, patrão. Olha aí, e que lucro isso me dá, mano? Ah, proteção dos membros. Não perder, não perder a arma, né? E aí, e aí, e aí? Ah, mas daí, só, senhor, patrão. Tudo no final, soma, entendeu? Se o cara tá vivo aí, vai guardar o colete. Então tudo soma, então. Você é bom na matemática? Sou bom na matemática, mano. Então quanto que é 200 vezes 200? 200 vezes 200? Ah. Calma aí, que eu preciso dar uma calculada, né, patrão. Fica. Fazer o bagulho errado. Meu Deus, mano. 40 mil. É 400? 40 mil, mano. É 400, você é burro, mano. 400 é outra. Pode crer, pode crer, mano. 40 mil. É burro, hein, mano. Então você já ganhou, já. Vai ganhar aí uma graninha boa, porque tem pouco tempo que você tá aí, entendeu? Entendi. Você vai ganhar, então, 35.863 reais. Demorou? Tá tranquilo, pô. O que você falar, tá falado. 35.873 reais aí, pronto. Beleza, valeu, patrão. Valeu, valeu, irmão. Qual que é o seu? Quem é o teu, irmão? Macarrão. Nunca te vi? Pera aí. E esse cara aqui? Quem é esse cara? Macarrão. Nunca te vi, nunca vi esse cara. Era um desobediado. Pronto, olha lá. Ih, cara de civil, porra. Olha aí, ó. Cara de civil, mano. Qual que é a sua conta, irmão? 45, 49. 45, 49. Esse cara aqui, ele... A gente fez uma transferência bancária aí com um civil. Era 45, alguma coisa aí. Não era um bagulho assim? Sim, sim, sim. 45, bagulho assim. Tá disfarçado de polícia civil, irmão? Eu não. Olha lá, hein, mano. Esse dinheiro que vocês vão recebendo é de conta do exterior, hein. Da Ilhas Caimãs lá, hein, velho. Muito obrigado. Ai, eu meto o pé, tio. Não tem como arrastar a conta que recebeu. Tu quem é, irmão? Sou gringo. Ai, você acha que vai ganhar em dólar aqui, irmão? Não, mano. É real, tio. Vai. Qual que é a sua conta? 10,36. E esse cara vai receber de novo aí, mano? Paga ele em dólar, só que paga em dólar. Se esse cara ficar de novo nessa fila, vai tomar um retão no olho dele já. Pato, se eu tô pagando de novo pra esse cara aqui, mano, ele vai tá pagando pra mim. Vai tomar um retão, fica na fila de novo. Esse cara é olheiro, mano? O gringo é, o gringo é. O gringo é. O gringo é. O gringo é. 35,74, aí. É nóis, irmão. Pronto. Pagamento feito, fiquei pobre agora nessa porra. Ele vai te passar a bala aí, ó. Vai passar a bala aí. Cadê, cadê, cadê? Recebi não. Você quer? Você quer receber? Não, não, não. Ah, tá. Preciso que você tinha que receber. Vamos ver então, tizão. Não, vai me ameaçar assim, porra. Tô brincando. Tô brincando. Cara, vou dar um cortezinho aqui e já vou, mano. Tem que ir lá ver o negócio da loja lá, o que que tá acontecendo. Tem que ir ver o negócio do hospital que eu tenho que terminar, mano. Eu tenho que ver meu porte logo, velho. Calma aí que já volta. Bande, moleque trouxa, ó. Olha como é que são trouxas. Olha só. Ganha dinheiro, olha como é que fica, ó. Igual um piru tonto, ó. Se liga, ó. Igual um piru tonto, ó. Não sabe ficar parado. Se liga, ó. Bande, moleque trouxa. Olha só como é que é trouxa. Não fica parado, ó. Vamos fazer um teste aqui então. Vamos fazer um teste aqui então. É o seguinte, mano. Os três aqui, os três, os três, ó. Quando eu falar já, tem que ir lá no campo, correr e voltar. Eu quero ver quem é o mais rápido nessa porra. 3, 2, 1, vai, 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 vai. Você não vai não, você trouxa. Eu não ganhei, eu ganhei. Ele toma seu lugar e você volta para o olheiro. Corrida de tronco, velho. Vamos ter o pé daqui, vamos ter o pé daqui. Cheguei, vamos ter o pé, vamos ter o pé. Eu vou cair. Ai, caralho. Eu vou cair. Que isso, mano? Ah, não, velho. Olha essa altura aqui, mano. Meu Deus, mano. Que isso, velho. Ué, você escorregou, velho. A telha quebrou. Ué, a telha quebrou. A telha quebrou lá, pô. Parabéns, hein, mano. Tô ouvindo barulho de helicóptero aí. Valeu, valeu, pô. Ó o L lá, o L preto lá. Ele tá perfeito. Esse L preto aí, cuidado, hein. Esse L preto aí costuma ser dos caras da Itália, saca? Mas vamos ficar de olho nisso. Pode crer, pode crer. Ah, e se alguém se machucar, chama aí, tá ligado, velho? Fica ouço, calar, mano. Quebra a perna aí que eu volto, mano. Tá ligado? Ah, já quebrei a perna. Porra, quebra a perna e chama, porra. Vou fazer o seguinte, irmão. Vou fazer o seguinte. Vou botar uma premiação de 10 mil aqui. E não vou pôr esses caras pra brigar, tá ligado? Aí, cara. Aí sim, aí sim, mano. Vamos sair daquela porra. Aquele lugar é muito ruim, mano. Calma aí que eu tenho que passar as paradas aqui. Quem é a sua porcaria de moto aqui, XT? 700. Você pega, sobe nela e senta aí no outro tom, então, filho. 700 mil, pô. No mínimo, 350. Cara, no mínimo que eu pago o máximo disso aí é 300, velho. Valeu, então. Mano, isso aqui não vale mais que 300, não, velho. Não vale não, irmão. Não vale não. Quanto que você acha que vale isso aqui, cara? Aí, caveira. Eu tava achando que não vale não, meu filho. Deixa eu ver, deixa eu ver o que que porra é isso aqui. Então, porra, que você tá trancando aqui? Você acha que eu vou roubar ou sou arrombado? Não, mas sabe. Porra. Deixa eu ver isso aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Meu Deus do céu, mano. Sai daqui logo, pô. Perdeu a moto, perdeu a moto, perdeu a moto. Ah, vai, gente. Vou te jogar, ele deu sorte, mano. Deixa eu ver essa XT aqui. Aqui o mamadou tá querendo vender a XT dele. Olha essa daí, tá ligado? Eu vi que é um bagulho, tipo, que não tem mais na Const, tá ligado? Entendi. Então, tipo, que não vai voltar mais pra Const. E quanto que era antes na Const, essa moto? Quanto ela era mais ou menos... O patrão. Era quanto, mano? 90, um bagulho? 10 mil, 10 mil, 10 mil. Então, se eu poupar por 350, eu vendo por uns 1 milhão, não consigo? Não, mas outra coisa. Ela volta pra conta direta e, de vez em quando, repõe a ele. Então, ela tem que ver se ela tá toda tunada. Deixa eu dar uma olhada. Entendeu, mano? Ela é mais ou menos 400 o bagulho dela, pelo que eu vi aqui no aplicativo. Paga 300. Ela é 400? Quanto, mano? Carai, velho. Então, acho que eu vou pagar em 330, 300, 300, 300 e 500, né? Então, eu fiquei recebendo informações no ouvido aqui, mano. Direto, tão repondo essa moto lá na loja, tá ligado? Tão repondo. Vê se você acha cara aí vendendo. Então, calma, calma. Negociação é simples, mano. Essa moto tá crua. Tá crua. Não tem que ser motor porcaria nenhuma nela. Eu coloco lá agora e volto aqui. Mas você vai vender pro mesmo valor? Não, então... No máximo 350, paga 280. Você pagou 280 nela? 280 e ela não volta mais nada. Então, você não tem prejuízo. É 330 e 500. 330 e 500. 345 eu fecho aqui agora. 340 redondo. 345, não fala mais isso. 342 e 500 eu não subo mais, velho. Nossa, eu gosto de abaixar. Duvido que seja... 340 então. 340, é isso aí, pô. Demorou. Burro pra caralho. Falei que 342 e 500 ele não quis. Então é isso aí, então, mano. Cadê? Como é que vai ser isso aí? Transfere aí já. Se você crachar a minha moto, vai tomar um retorno. Cadê? Passa aí. Qual que é o passaporte seu? Não, é o passaporte. O passaporte é aquele que todo mundo odeia, todo mundo tem, que ninguém tem, todo mundo odeia, tá ligado? Eu vou falar aí, então. É o 2. Vai logo, caralho. E volta andando, hein. Acho que tem o menor escondido ali embaixo ali, cheguei. O menor escondido? Calma aí, calma aí, o trouxa. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. O menor escondido? Tem alguém de bicicleta escondido aqui embaixo, cheguei, cheguei. Já cheguei em quadrão, cheguei em quadrão. Tem bicicleta, tá de bicicleta escondido. Calma, calma. Ele deu fuga de bicicleta pra cá? Não sei, tem alguém escondido de bicicleta. Cadê, cadê, cadê? Passou a polícia e nem se não aparece. Que moleque trouxa, porra. Tá de boa, tá de boa. Porra, chega de bicicleta assim, mano. Porra, eu nunca vi, é o cara das fugas de bicicleta, caralho. Será que é verdade, será? Cadê, cadê? Passa aí logo, tio, a parada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Trocou de roupa agora. Cara, eu vou pegar a moto aqui com ele, tá ligado, velho? E aí, tiozão, já volto, velho. Eu tenho que ir lá no negócio do hospital, velho. Vou pegar a moto com esse trouxa aqui e já volto. Transferei de documento, dá mil reais? Que porra é essa, velho? Mil reais, pô. Deixa o menor aí. Ah, pode crer, pode crer, mano. Aê, certinho, mano. Pode crer, mas aí que tá, cê tá achando que cê é um fodão, né? Eu falei que ia pagar 342,500, sua mula. Cê é trouxa. Mas aí cê é trouxa. Ah, não vai valer o caralho. E o que que tem? Mas cê acha que eu vou ganhar quanto nisso aqui? Leva, cadê esse idiota, mano? Leva, guarda lá, guarda lá, guarda lá. Vou lá, vou lá, vou lá. Tem mais uma moto pra vender lá, eu tenho um robôzão. Ah, robôzão, caralho, só o XT mesmo, tipo. Depois de muito tempo, voltando aqui, mano. Nossa, a gente tem que terminar essa parada aqui, velho. Não tem o que fazer, não, mano. Nossa, olha os caras aqui, tudo braço cruzado, velho. Olha, vou deixar meu carro aqui, tio. Não vou deixar ninguém roubar meu carro, não, mano. Deixar paradão aqui, pá. Cheguei já naquele naipe, mano. Ah, mas cê tá de Ferrarizona, mano. Pô, é carro de luxo, né, tiozão? Bigodão. Ó o bigodão, tiozão. Assim nisso, né, velho. Aqueles trouxas ali, vamos ver como é que eles estão trabalhando ali, velho. Ver se tem muito trabalho. Ficar parado igual um palhaço aqui vai me quebrar, mano. Fala, fala, pessoal. Tranquilo aí, irmão. Opa, e aí, mano. Como é que tá aí o andamento? Tô muito parado aí hoje? Paradão, paradão. Muito parado hoje, irmão? Mas socorrista tá, socorrista tá. Rapaz, aí fica difícil, hein, irmão. Não, enfermeiro tá de boa, mas socorrista também é difícil. Entendi, entendi. Esse cara tá me seguindo, tio. O senhor vai entrar em serviço aí? Sim, senhor, sim, senhor. Você que tá fazendo um trabalho voluntário, né? Exatamente, tô sim, tô sim. Você aguarda ali que eu vou pedir pro Marconi acompanhar nos atendimentos aí. Correto, correto. Tudo bem, senhor. Pra cá do karate, quem vai me acompanhar sou eu mesmo, tiozão. Mete o louco não, seu truxo do caralho. Deixa eu botar o uniformezinho aqui, galera. Já volto com vocês, demorou. Você pegou quantas horas? Cinco. Mas o que você tinha feito? O que você falou, eu não entendi. Eu fui preso por arte legal e a outra vez eu fui preso por causa que eu tava transportando os produtos aí. Você pegou cinco horas por causa disso? Cinco horas. Por causa das duas. Que isso, mano. O meu cara inventou a fuga lá e eu peguei dez horas, mano. Eu falei com o promotor, ele baixou as horas que sofre pra mim. Que isso, você conhece o promotor aí não? Pra vir falar com nós, não? Conheço, conheço. E aí, mano, pô, faz pra dar uma olhada pra mim e o negócio aí, véi. Vou falar pra ele, vou falar. Pode crer, mano, reduzir isso daí, mano. É muito tempo o cara que, pô, fuga é osso, hein, mano. E eu paguei, tá ligado? Eu nem fui preso, mano. Talvez ele consiga até pra tu não fazer. Aí, eu nem fui preso, mano. Eu paguei, tá ligado? Dei dinheiro lá e, pô, meteram o louco, mano. Vê aí, vê aí, mano. Já que a gente vai ficar parando igual um palhaço aqui mesmo, né? Sem nada. Vou ficar ali de braço cruzado, passando o tempo. Quando tiver uma chamada aqui, o que que eu faço? Olha aí, doutor. Tu não atende nenhum chamado que diz, vem cá, bora, ajuda, socorro. Por quê? Porque a gente não sabe o que o cara tá passando, tá ligado? Entendi. Então, a gente não pode se arriscar isso. Pode ser fake, alguma coisa assim. Entendi. Chamada, chamada falsa, né? É. Pode ser cara querendo carona. Mas você sabe que pode ser de verdade, né, doutor? Nessa meio... Pode ser de verdade. Talvez o cara não tá quase morrendo e ele só bota um socorro, pá. Pode ser de verdade. Mas, tipo, a gente não pode se arriscar isso. Entendi, entendi. Mas deixa o cara morrer, né, seu trouxa. O cara tá com um brinco. Lá no deserto, socorro. Um brinco de... Um brinco de... Um brinco de... Carta de baralho. Entendi. Então, ele tem que especificar. Então, isso é passado pra todo mundo aqui. Mas, doutor, pensa comigo, doutor. O cara tá ali na... Tá quase morrendo. Você acha que ele consegue com dor de ficar digitando num celular chamado, doutor? Mas eu digo uma coisa a tu. Se o cara tá quase morrendo, tá ligado? Ele diz socorro. Ahn. Tá ligado? E eu vou saber o que é, pô. Mas, doutor, pensa comigo. A gente fica aqui parado igual um... Tá ligado? Igual um louco. Se o cara chama, a gente pode ir lá e checar. Não tem uma diferença da nenhuma. Pode ir lá e checar. Agora. Tipo, agora que não tem nada. Exato. Mas, por exemplo, socorrista aqui. Só tem nós três. Exato. Tu não pode sair sozinho. Exato. Tira uma ambulância. Vai eu e tu com a ambulância. Aí tem um chamado de ação. Ah, vai tomando essa cara porca sua, tiozão. Entendi, entendi. Tá correto, doutor. Tá isso aí mesmo. Aí tem que ver quanto socorrista tem. Tem que aceitar, né, irmão? Tem que aceitar que você é um trouxa, né, irmão? Vamos fazer o quê? A gente se ligar no chamado que a gente vai. Ah, deve ser sim. Deve ser. Outra coisa. É, tu vai dirigir sempre a ambulância e eu vou passar as coisinhas pra tu. Eu sei que tu não vai querer ficar no sambu, né? Tu não vai querer. É voluntário só. Não, não. Não era nem pra mim estar aqui, mas tá tranquilo, doutor. Vamos ir. Pois é. Aí tu só vai dirigir. Eu? Atender? Tu não vai deixar um cara ser socorrista. Sim, sim. Tu não vai deixar um cara morrer. Jamais, jamais. Sei, jamais. E outra coisa, falando aqui fora. Nem que eu bote uma perna no lugar do braço, a gente dá um jeito. E caso eu não tenha médico, ele não pode deitar na maca sozinho, entendeu? Porque ele não tem médico em serviço. Tu tá entendendo, né? Entendi. Aí tu vai ter que ajudar ele lá. Dá um médico lá pra ele. Ah, eu dou o meu jeito, doutor. Eu dou um remédio pra ele. Tu sabe qual? Tu já tem os comandos aí certinho de... Sim, vem o comando em ação. Eu já colecionei já o comando em ação. Já tu sabe onde faz a revista, onde diagnóstico e tal? Sim, às vezes tem no bolso dos caras, essas coisas assim. E diagnóstico, sabe dar? Sei, sei. Eu pego o equipamento ali, boto no coração dele, ligo a maquininha que vai me dando um diagnóstico do que que tá acontecendo com o cara. Aham, mas tu sabe, por exemplo, agora. Eu também vou fazer um diagnóstico em tu. Como? Ah, eu tenho aqui a maquininha que faz. Caralho, pequenininha ela. O que que esse cara tá querendo fazer, véi? Poxa, esse cara... Que porra é essa, mano? Ignora, ignora ele, ignora. Vota aqui, volta aqui. Ô, meu querido. Meu Deus, mano. Deixa eu dar um corte aqui, galera. Esqueci trouxa do caralho aqui. Tá falando pra caralho. Parece uma tagarela, véi. Eu só quero trabalhar nessa porra cabala. O cara ali, aquele branquinho lá, tá tentando adiantar pra mim, pra cancelar isso pra mim, tá ligado, véi? Tomara que ele consiga, véi. Ó, se liga. Ele conhece o promotor. Ele tá vindo ali, ó. Continuando. Sim. Eu acabei de fazer o diagnóstico aqui com a maquininha, por isso que assim, tu tá com um problema nas costas. Eu já sei... É, eu pego muito peso, doutor. Muito peso. É, eu já sei que tu não tá com 100% de vontade de viver, tô certo? Tá erradaço. 100%? 100% inteirão, doutor. Me tira, vou ver de novo aqui. Ué, doutor? Hum? Tô dando papo. Beleza, então. Tranquilo. Ah, então é isso. Quando a gente for em ação ali... Tranquilo, tranquilo, doutor. Vai melhor. De boa. É só isso mesmo. Valeu. E aí, viu o negócio lá? Eu vi, eu vi. Eu falei uma dessas coisas aqui, falei pra ele assim, tipo, eu falei, ó, por aí. Pô, assim, resolve pra mim, porque o cara aqui, um amigo meu, ele tá fazendo 10 horas de sambu, sendo que ele nem foi preso. Exato. Aí pra limpar a ficha, ele tá fazendo 10 horas. Será que não tinha como diminuir essas horas ou pra ele nem fazer? Aí eu botei qualquer coisa e tu me fala aí, tenta resolver isso aí pra mim. É o Tonho lá dando a bola gato. Exatamente, pô. Tá doido. Demorou, demorou. Seu trouxa do caralho. Valeu pela ajuda aí, seu arrombado. Só você falar de polícia, a polícia chegou, velho. É, então, meu Deus do céu, cara. Porra, doutor, tem como dar um remédio aqui pra gente? A gente tava lá no recrutamento, lá, ficou uma insolação. Ai, doutor, remédio pro doutor. Pode tá trazendo ele aí pra mim. Vai lá, doutor, pode ir lá com ele. Chego aí. Ai, seu truxo do caralho. Valeu, valeu. Doutor, você é policial, doutor? Não, senhor. Caramba, deixa eu dar uma volta nessa viatura aí, doutor. Sempre foi um sonho. Não pode, não pode. Poxa, mas você é policial, pô. É, então, não é, né? Ele nem vai ver, porra, mano. Não tem ninguém aqui, cara. Aí, dá uma voltinha aí, rapidão. Será que dá ruim, velho? Será que dá ruim? Será, será? Ele não sai da porta arrombado, velho. Não, vai ali e volta. E aí, mano? Dá uma voltinha rapidão, tá ligado, velho? Vai lá, vai lá. Será que dá ruim? Será que dá ruim, mano? Acho que não dá não, pô. Você não vai roubar a facção. Tem uma voltinha, tá pra ver. Ah, tirar da calçada, tirar da calçada, tá ligado? Tira da calçada aqui, calma aí. Calma, calma. Faz isso não, faz isso não, faz isso não. Só tirar da calçada aí, ó. Tá bom, tá bom. Andamos de carro da polícia, acabou. Porra, tirando a calçada. Tá estragando a calçada aqui, velho. Tá doido? É, então. Ajeitar o negócio. É, tá doido? A gente tá fazendo aqui as paradas. Não pode ir. Eu não? Ô, 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 ô médico. Ô, médico. Eles tá pensando aqui. Será que o policial deixa a gente... A gente tem mais um médico, doido. Tu é médico também, pô. Eu não sou médico, não. Tá doido? Eu sou voluntário. Ô, doutor. Será que o policial não deixa a gente dar uma voltinha nesse carro, não? Tu quer saber quanto ele corre, né? Exatamente. Deve ser rápido, né? Eu sei, eu sei. Você sabe? Sei. Eu tô por dentro do movimento aqui desse policial. 260 a velocidade Caralho, doutor Chega, vou tirar as fotos aqui, doutor Quando é que você vê os carras assim, velho Aí, ó, foto da viatura Vai, tira a foto aí, vai Aí, aí, fica aí, fica aí, aí, ó Melhor posição que tem, ó, foto da viatura Caralho, doutor Sai de trás, tio Aí, doutor Aí, certinho, mano Aí, ó Caralho, aí sim, mano Esse carro engana muito, sabe por quê? Sei Mas a arrancada desses bichos é a 20 vezes aqui Foda-se, irmão, quero saber disso, não Sou trouxa do caralho Eu queria mesmo usar isso aqui, ó Esse negócio aqui de trás, aqui, ó Caralho, aí sim, hein, velho Sou trouxa, já volto, mano Ah, doutor, ajuda os caras E essa arma aí Que isso? Ajuda os caras, ajuda os caras Os caras tão passando mal, doutor Tem PM aí no hospital, viu Cuidado, cuidado, cuidado Vai, vai, vai Vou caguetar, vou caguetar pra polícia Se liga, se liga, guys, ó Vou caguetar que aquele cara tá armado Se liga, olha só, irmão Ele tá armadão, aquele cara ali Cadê, cadê, cadê? Ué, mas esse cara não, doutor Quem tá machucado é o outro É, é porque quem cura os caras ali É o enfermeiro do seu, não Ah, mas aqui, né? Lá dentro, não? Não, eu não tô curando ele, não Ele tem que levar lá pra dentro Tem que levar o cara lá, doutor Lá dentro Doutor, tem que tratar o cara lá dentro, doutor Ué, doutor, o cara meteu o pé lá Eu paguei tem barato O cara mandou eu cancelar e parar Vão lá, tonti Vão junto, vão junto Vão junto, vão junto, vão junto Cadê? Vai ficar correndo igual uma barata tonta Aí, ó Bora, bora, bora Bora, bora, bora Cadê? Você nem ligou a parada aí, mano Calma Vai, vai, vai É, aperta 3, 3 aí, mano 3 aí, tio É o quê? Aperta o 3 ali, o botão ali do painel Agora aperta... Ih, você apertou 3, mano Agora você aperta o quê também, mano? Poxa Aí, vai, 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 tio O cara tá morrendo, o cara tá morrendo Pô, aquele cara lá chegou armado, velho O correto era ele atender lá dentro, né? É, então, pra polícia pegar ele lá dentro, né? Exato, pô Que aí a polícia pega ele lá dentro, tá ligado? Trouxa, deu muita sorte, velho Guys, eu tenho certeza Que esse cara Sabia o que eu ia fazer, mano Ele sabia o que eu ia fazer, mano Foi preso Ih, foi aqui dentro, aqui Foi aqui dentro, hein? Aham, aham Vamos ver, vamos ver o que aconteceu aí, mano Ixi, ixi Ixi Ixi, morreu, hein? Como é que desliga aqui? Como é que desliga aqui? Aê, desligou, desligou Vamos atender, vamos atender Ih, rapaz, o que aconteceu com o cara aqui? O que aconteceu com o cara? O que aconteceu? O que aconteceu aí? O que aconteceu? Relata, relata E aí, oi Mas ficou fede, doutor Mas como é que aconteceu? De onde que ele caiu? O que aconteceu? Ele caiu do céu Do céu? Examine ele aí, pô Examine ele aí Caramba, ia cair o outro ali também? O que é isso? Tem mais outro ali Aonde, mano? E aí, mano? O que aconteceu aqui? Não estou entendendo Quem chamou? Quem chamou? Eu não sei quem chamou, velho Já terminou ele? Já viu o que é? Já viu? Eu não sei Ninguém fala quem chamou o cara Para vir para cá Ué, mano Mas como é que a gente vai atender o cara? Não fala nada Então Deixa eu ver aqui O que aconteceu com o cara Então, aparentemente Ele só desmaiou mesmo, hein? Não estou vendo nenhum ferimento nele aqui, ô, doutor Vou reanimar ele aqui, hein? Aí, dá um espaço Um espaço, é agora, hein? Ah, isso aqui cansa um pouco Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Caramba Me cansa muito, cansa muito, velho Isso, doutor Calma Você viu o que aconteceu com esse ladrão, ô, doutor? Eu? Você viu o que aconteceu com ele? Não, vi não, vi não Calma, deixa eu ver se eu consigo ajudar ele Agora, vou ter que dar um porradão no final Tuf! Aí Você está bem, cidadão? O que aconteceu, mano? O que aconteceu? Você está bem? Você está conseguindo ver aqui? Você está vendo quantos dedos aqui na mão? Cinco Cinco? E aqui? E aqui? Boa, boa, está com a visão boa Está com a visão boa ele E aqui? Aqui, eu beijo dez Aí, garota, boa Tem que levar, tem que levar? Tem que levar ele? Tem que levar, tem que levar Correto, vamos, então Vamos embora, vamos embora levar esse trouxa aqui, mano Vai, bota o cara aí dentro, mano Boa, boa, boa Valeu, rapaziada E como é que tu vai? Como é que tu vai? Ele vai aqui atrás fazendo o exame no cara Ah, tá, tô ligado Bom, doutor, vai curando ele aí, doutor Basta medicamentos Eu não tenho certeza do sabor Porque eu não saí Eu não saí aqui Entendi, 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 doutor Por aqui é mais rápido? Cadê a sirene? Sirene, sirene Tem que ligar a sirene Você é novato? Eu sou Caralho Aê, vamos embora, vamos embora Isso aqui você tá avisando pra todo mundo Pra meter o pé de fora da gente, entendeu? Aham Se chegar perto A gente tem a opção de dar um tiro na cabeça deles Ah, tô ligado Por isso você ganha uma taser Ah, sim, entendi Eu não ganhei taser não É, também não, tá ligado? Só tô te dando papo Ah, tá Mas daí eu já ia cobrar a taser Vambora, vambora Vambora, gás Vou deixar esse trouxa lá, velho Meu Deus do céu, velho Caralho, velho Não é que trouxa, velho Esse cara aqui é lá da favela, tá, gás? Aê Caramba, tá aprendendo, hein? Desliga aí, ô cidadão Desliga o sirene, tá dando isso aqui Mô, que cara burro, mano Calma lá, né? Calma lá, eu tô aprendendo ainda Agora leva o cara aí É só até aí É só até aí Parou, parou Parou, bicho mula Parou, parou Para, para de levar o cara mula Meu Deus, que moleque burro, mano Só quebra tudo, mano Meu Deus, velho Vou dar um corte aqui e já volto, velho Tá doido Foi aqui o chamado? Foi Então vai, pô Se a gente morrer, a culpa é sua Ah, é Ué, você que veio aqui, ó Os caras todos armados aí, ó Bora Desliga esse troço, pô É pra aglomerar no Samu não, viu? Fala aí, fala aí, qual, qual, qual Fala aí, doutor Doutor, eu tô com uma dor de cabeça aqui, rapaz Deixa eu continuar, eu não sou médico Fala aí, o que você tá precisando? É, eu tô precisando de remédio baseado É, mano, eu não passo remédio, você passa remédio? Eu não Então Qual foi desse Samu aqui, tem T-RN? Se quiser, a gente consegue levar pro hospital Ué, irmão, pelo amor de Deus Desce dessa porra desse Samu aí, velho Vai, 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 vai Desce desse Samu, mano Você é doido, pô Fala aí Fala aí, fala aí, mano, tá precisando aí Dá o pop Não, mano, eu tava andando de moto ali, tá ligado? Aí eu pari, mano, aproxima o tornozelo e meu cotovelo tá doendo Então vambora lá pro hospital Vambora lá, vambora lá Vambora lá, vambora lá Ué, torceu o tornozelo e o cotovelo, tem que ir pro hospital, pô Não, mas eu tô conseguindo ir lá, tá ligado Tá conseguindo como você torceu o tornozelo? Não, é que tá doido, né Tem que botar uma bota Não, é que na verdade, mano, eu não sei, tipo assim É, o que? É, eu não sei o que acontece, se é isso aí mesmo Entendi, entendi, mano Mas infelizmente a gente não pode dar remédio nenhum, velho A gente não é médico, não, né Entendeu? A gente só pega a pessoa e leva pro hospital, entendeu? Entendeu? Então, se quiser alguma coisa, tem que levar pro hospital Não, tá de bom então, tá tendo pra andar aqui Tranquilo, tranquilo Se tá andando é porque tá em pé, né É, que importa, tá em pé Você tem alguma coisa pra aliviar a tensão desses homens aí, irmão? Bebe cerveja, pô Um remédio, tá ligado? Um relaxante, alguma parada aí Bebe cerveja, mano, tem não Tá todo mundo no ódio, tá ligado? Mó fina, a irreferência, mó fina Só, só cerveja que dá pra fazer isso aí, doutor A gente não leva nenhum remédicamento Ué, doutor, dá de virona ali pro cara aqui, ó Infelizmente, infelizmente Ô, doutor, tem algum remédio ali atrás, doutor? Oi, irmão Tem não, pô, tem não Não tem nada, né, velho? Nada, nada Quem é que é? Se eu melar a mão de vocês de dinheiro aí, não vai ter não? Melar minha mão, mano? Que coisa é essa? Puxa mil, pô Dinheiro, você tá falando? É, pô, e aí, será que vai ter não? Acho que vem lá, vai 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 lá Não sei, não sei, tem que ver com o rapaz ali, ó Tem um reserva ali, olha ali Tem que ver com aquele arrombado ali, ô, irmão Quando ele vai ver aí O cara ali tá querendo melar a nossa mão ali, tá ligado? Cheguei, cheguei Fala Deixa eu trocar uma ideia com vocês dois aqui, tá ligado? Fala Eu sei que existe remédio, tá ligado? Pra aliviar o bagulho, eu sei Deve ter, deve ter, deve ter ali dentro Eu sei que tem, às vezes vocês, tá ligado? São impedidos de poder executar o remédio ali agora Não, quem não deixou foi o médico lá, entendeu? Agora deixa eu mandar real aqui Cinco mil pra cada um Vocês não aplicam o bagulho no pessoal pra aliviar, vai não? Cinco mil, mano, aí Não, cinco mil não, bota só aguenta aí que eu vou Cinquenta, irmão Você acabou de aceitar cinco mil só porque o cara ficou na dúvida, cara Aí é osso, hein? Cadê a sua coisa que tem pra sair daqui? Vamos ver se tem remédio ali, deixa eu ver se tem, calma aí Ninguém vai saber, como é que vai saber se pode ou não Deixa eu ver Porra Caralho E aí, mano, sai de perto aí, mano Deixa eu ver, mano Eita, porra, calma aí, mano Deixa eu checar aqui se tem medicamento ali, mano Acho que tem, hein Tem ali, ó Tem, tem, tem Tem um analdô ali, velho Deixa eu passar lá Analdô Quem é que tá precisando de medicamento, mano? Deve eu ver um fuzil desse de perto, doutor, alguma vez? Nunca vi, não, mano Deve ser maneiro se você sentar em cima Tá maluco? Vê aí, tá, vê aí, mano Deixa apertado pra você ver Não, tá de boa, tá de boa, tá de boa Deixa eu testar aí no seu pé aí Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo Vambora, 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 vambora Tem que ir embora, tem que ir embora Muito obrigado, senhores Valeu, valeu Se quebrar a perna aí é só chamar Valeu Valeu Porra, um monte de cara armado aí, você é budo? E como que liga a senha mesmo? Que isso, mas você é uma bula Você vai quebrar a ternha aí E o cara do helicóptero, conseguiu sair de lá? O cara do helicóptero tava sobrevoando em cima da nossa favela E eu ia tentar pegar esse chamado pra poder ver quem era o cara, véi Que bobo, esse chamado Tem uns caras ali, depois tem que ele receber o meu dinheiro, véi A gente tá voltando pro hospital Voltando, mano Seguinte, terminei de trabalhar ali, mano Fiquei mais de uma hora e trinta e sete, mano Em uma hora e trinta e sete foi isso aí que você viu de coisa, mano Você vê o tempo que eu tenho que passar, mano, tá ligado? Isso aí é doido, mano Eu já deixei meu carro aqui embaixo Porque o cara pediu pra eu deixar aqui, né? Porque senão poderia dar ruim pro meu lado Deixa eu limpar esse chat aqui que tá cheio de coisa, véi Vambora Vamo lá na loja que eu vou ter que receber, mano Tem que receber, né, tio? Dinheiro Ixi Trouxa do cara, hein? Eu correndo Eita porra Esse carro sai muito de lado, mano Que isso? Vambora, vambora, vambora Nossa, quase que eu quebro o meu carro Nossa, tirei o fino ali agora É muito rápido, véi Olha isso Cheguei aqui Pode ser roubado, né, mano? A gente não pode ficar muito tempo parado aqui, não, né? Porque é uma Ferrari, né? Qualquer coisa Vamos deixar aqui Olha aquele palhaço parado ali atrás, ali, ó Carro parado, é um parado ali Só fitando, tá ligado? Dois caras Dois caras fitando Se liga, hein, ó Cuidado com esses dois caras aí Ih, mano Esses caras vão meter o louco aqui dentro, mano Vai meter o louco, tio Eu vou meter ele a bala, tio Eu não tenho arma Só na conversa Vou ter que embololar esse cara só na conversa, tio Ixi, o gerente tá aqui em cima Acabei de ver ele ali, ó Fala, senhor Opa Tranquilão? Tranquilo? É, sou novo aqui na cidade Tô bem ativo Eu queria um emprego, mano Tô pobre Emprego, véi É, véi Só você e o rapaz aqui? Não, ele já trabalha, já sou eu Ah, mas eu aceitaria se tivesse Ué, mano Mas aí eu boto tudo Você trabalha um dia e mete o pé, pô Não, mano Confia 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 Mano, juro Isso aí não, hein, mano Pode crer, pode crer Deixa eu falar com o gerente ali Já tá ali escondo Tava dormindo, tá vendo? O gerente aí, ó É Cadê o gerente, mano? Tá aqui não Ué Falei pra ele vir aqui, mano Nossa Nossa, eu achei que ele tava aí, pô E agora eu não vi ele, não Irmão, só quando o gerente tiver aí, tá ligado, véi? Ah, tranquilo, mano Volta mais tarde aí Daqui a pouco ele tá aí, certeza, mano Fechou A gente volta aí, então Demorou, demorou Deu ruim aí, irmão Eita porra Cuidado aí, caralho Eita caralho, véi Tem um cara lá dentro Tem um cara lá dentro Olha lá, olha lá Tem um cara lá Eu deixaria na frente O cara ali, mano Tem um cara ali dentro, mano Esse cara morreu Nossa, o cara ficou torrado, mano Eita, véi Vou entrar aqui no rádio Vou entrar aqui no rádio Nossa, mano Que isso, véi Aqui na praça Cara, é muito difícil Você aqui, aqui Que um cara tá aqui, eu acho Caralho, você tá rindo Que o cara tá torrado aí Cuidado aí, mano Respeita aí, pô Falei pros parados Nossa, mas pior que eu tava lá de trabalho agora, véi Caralho, já Deu ruim isso aqui, mano Ele tá dentro do dirigível O dirigível queimou, pegou fogo Espeitou Vixe, já era, véi Você não consegue tirar ele de dentro Ele tá preso Eu acho que é só a arcada dentária agora, mano Só a arcada dentária Caralho, parceiro Que cabelo top, mano Vai ter que tirar a arcada dentária do cara, pô É, mano, chama o médico aí, a polícia, sei lá, véi Eu falei pra eles aqui no rádio Só que não dá Os caras... O médico, chama a polícia, pô Chama a polícia Isso aí é coisa do civil, pô A civil tem que investigar isso aí Porque o caroelho caiu, pô Mas isso não é polícia É polícia, cara É polícia, cara É polícia, pô Tô te dando papo Porra, cara trouxa do caralho, véi Caralho, dirigível Caiu, mano Tá, porra Vocês vendem pão com ovo, irmão? Eu vendo Quanto que tá o pão com ovo aí? Rapaz, cenzão cada um Cenzão? Pão com ovo, mano? Cenzão, rapaz Tá caro não, irmão? Rapaz, o pão é o melhor pão que você já vai vendo Tem que ser, hein? Tem que ser trigo da onde? Da idonésia, mano? Que isso, oxi Que isso, que isso, oxi Ai, me quebra, pô Porra, o cara bateu no meu carro assim, véi Que isso, parceiro Mas tá de boa, mas não olha com o corpo, não Porque o mano tá estragado Valeu, valeu E aí, caminhão Tá metendo no louco, hein? Vai encostar essa porra aí, sou trouxa Caralho, esse carro aí, você roubou, véi? Ô, beijão, pai, tá patrão Caralho, véi Pai, agora é dono de quebrada também, beijão Tá porra, vamos ver então na reta aí Coloca aí, sinal ficar verde Sinal ficar verde não, no já, pô Vai então Ih, o cara aí também, mano Essa Ferrari é muito rápida, mano Não dá Bora na BR Chega aí, chega aí, então Ele já tá com medo já, se liga Ô, mamadou o carro dele Roubou de alguém, certeza, mas tá metendo louco Cadê eles, ó Ficar nessa linha aqui, ó Vou já, irmão Vai, então Um, dois, três E já Valeu, tio Essa branca acho que é mais rápida que a minha É, a branca é mais rápida, ó Que isso? O carro ficou na minha frente O carro do mamador dando graça Que isso? Nossa, eu pensei que eu tinha batido nele Ufa Tirei o fino Que se dane, eu não bati Tô safe, tô safe Nossa senhora, véi É, acho que não deu nem graça, né, mano Vou ter que tentar frear aqui Porque não deu nem graça a parada aqui, véi Quase que você pegou nós aí, pô Caralho, outro aqui, mano Ficou na reta e bateu, véi Caralho, bati a porra do carro Caralho Eu controlei, mano Eu vi, quase bateu de frente ainda, véi Pois, mano Chega aí, viu que ele não me pôs os dinheiros, falei Tá doido, véi Onde você tá arrancando dinheiro pra atar com os carros aí, Zé, ué? Ué, mano, tem dinheiro não, pô Esse carro aqui é emprestado, caralho Emprestado, né? Você não acha que eu tava lá no dia, lá, como eu não chegou Não é meu não, não é meu não, pô Tô dando papo Logo tu medroso que vai ficar andando em carro dos outros, Zé, Zé Ué, mano, dinheiro é dinheiro é dinheiro Vambora, tio Vambora, então, vai, então Seu carro é rápido, hein Deixa ele na frente, ó, guys Deixa ele na frente, ó, lá, deixa ele na frente, né Acelera, pô Acelera, não vai acelerar não, pô Então tá bom, então Valeu, então Que carro inlerto do caralho, Zé Aqui é outro nível, mano Pô, é 360, velho Vamos ver quanto na reta, lá embaixo Descendo agora O carro vem de acelerar mais, ele freia, pô 360 363 Coitado, mamador Vou chegar ali na frente, já vou ficar fora do carro já, tá ligado Tomando uma paradinha, esperando ele passar Nossa, acabei de tomar uma parada aqui, mas você tava onde? Pode crer, pode crer, pô Valeu, valeu, mano Vai mandioca aí, vai mandioca aí Você quer a mandiocada, irmão? Pode falar Eu não, eu não, tô vendendo aí, irmão Ah, tá, pode crer, pode crer Tô tranquilão, tô tranquilão Deixa eu falar, deixa eu te falar O que é, irmão? Quer vender esse carro aí, irmão? Ué, mano, cada 10 milhão é teu, fi Só passa aí, pode passar aí, chato Ué, mano, só passar, tem 10 milhão aí? Tenho mais Então demorou, então Vão no banco ali, vão no banco ali, transferir Vou da Ferrari Ué, mano Ué, irmão, você trabalha do quê? Tá com isso, velho? É, trabalha com táxi Quer, quer não? Pro carona? Eu não, tô de boia Pode crer, pô A cada quilômetro é 10 mil, velho Bapã É, nós É, sou trouxa do caralho Então é isso, mano Deixa eu ver uma paradinha antes de terminar o vídeo aqui, mano Vê o que aconteceu, o que que é Os caras iam roubar, não sei se deu tempo, hein, mano E aí, mano, deu certinho aí a parada? Ganhando Caralho, já acabou a lojinha aí, mano Estamos negociando aqui Caralho, vocês são bons, hein, mano Eu levei os dois todinhos Ah, porra Olha o cara aí, ó O cara tá negociando, pô Porra, banho de trouxa do caralho Nem conseguiram roubar, mano Então é isso aí Deixa aquele like, inscreve no canal Ativa o sininho Valeu, falou E até quarta-feira E é nóis Fui bom de trouxa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau